Antes de iniciar essa aula, eu já criei um projeto, onde nesse projeto eu criei duas pastas, o back e o front-end. Onde no back eu coloquei o larvel, eu já instalei o larvel aqui e no front eu já instalei o view. Eu vou começar configurando o front-end. Então, eu vim aqui em src-router-index.js e vou tirar esses comentários aqui e vou abrir o app. E no app eu vou tirar tudo isso aqui e vou criar uma estrutura utilizando a Composition API. Então, nessa aula eu vou utilizar a Composition API. E vou colocar aqui um router view. Se você não sabe o que é esse router view, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu ensino a trabalhar com o roteamento no view. Então, eu coloco aqui um router view, router-view. E vou criar alguns links aqui em cima. Vai ser router, link. E nesse router link eu vou colocar aqui primeiro home, depois eu vou colocar o login e depois eu vou colocar o dashboard. dashboard, eu não vou criar um dashboard nessa aula. Eu só vou colocar aqui um link para o dashboard. Porque quando eu fizer o login, eu vou colocar essa rota, esse componente dashboard como privado. Ou seja, somente quem está alugado vai poder acessar esse dashboard. Então, eu venho aqui no home e coloco um vbind to, igual, to, igual. Isso aqui também eu ensinei a trabalhar lá na aula sobre roteamento no view. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vai ser name, eu vou chamar o home. Aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser um vbind to. Eu vou passar aqui chamando o login. Então, agora aqui no dashboard também eu vou colocar o name dashboard. Dashboard. Então, agora eu tenho que ir lá no meu roteamento aqui e colocar o nome para esse aqui, que é o home, já coloquei. Só que esse aqui, o about, eu vou remover. Eu vou trabalhar com o login. E aqui vai ser o login. E aqui eu vou colocar o login view. Login view. Então, eu vou abrir o about view. About view. E vou renomear para login view. Login view. E vou remover tudo isso aqui. Eu vou criar uma estrutura da Composition API. E vou colocar aqui em cima o H2. Deixa eu tirar tudo isso aqui. O H2. Por enquanto, eu só vou colocar um título. Login. Depois eu vou criar o formulário. E agora aqui, deixa eu ver se está tudo certo. E aqui também, no índex, eu vou criar um outro. Uma outra rota. Se você não sabe o que é isso aqui, o que é isso aqui. Dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu ensino a trabalhar com o roteamento. E vou passar o dashboard view. Aqui vai ser o dashboard. E aqui vai ser o dashboard. Eu vou criar. Então, eu venho aqui dentro de component, não. Dentro de views. Vai ser new file. Dashboard view. E vou criar também, claro, uma estrutura da Composition API. Opa! O que aconteceu aqui? VBIs é esse aqui. E vou passar também, claro, somente o H2. Colocando um título. Vai ser dashboard. Dashboard. Legal. Agora eu venho aqui no terminal. E vou colocar npm rundev. Npm rundev. Vamos ver se está funcionando. Claro que eu tenho que entrar no front-end. Npm rundev. Agora sim. Eu vou abrir no v... Espera aí. O que aconteceu? VIT não comando. Tem um VIT. Está certo. Está tudo configurado certinho. Só vou colocar npm install. No front-end. Porque quando eu instalei o view, eu acabei esquecendo de colocar o npm install. Abri aqui e falou que the welcome.view não foi encontrado. Aqui no home view. Porque é lá no meu home. Aqui. Eu estou chamando the welcome. E não quero chamá-lo. E vou colocar aqui o H2 home. Vem aqui. Coloca o H2. Home. Certo. Agora sim. Vamos ver. Vem aqui. Se tudo correu bem, vai aparecer aqui o home, login e dashboard. Mas tudo bem feio aqui. Tudo bem estranho. Então vou fazer o seguinte. Eu venho aqui de novo. Dentro de... Só fechar isso aqui. Barra lateral. Vem aqui dentro de app. Coloco isso aqui dentro de um UL. LI. Deixa eu só colocar isso aqui. LI. E LI. Colocar isso aqui aqui. E esse aqui aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Agora volto aqui. Beleza. Apareceu o home, login e dashboard. Depois eu vou dar uma estilizada nisso aqui. E aqui vai ser login. E aqui vai ser login. Login. E eu vou criar um input. Esse aqui vai ser do tipo text. Com placeholder. Vai ser... Sua senha. Sua senha. Sua senha não. Seu e-mail. Seu e-mail. Agora sim. Aqui embaixo vai ser sua senha. Sua senha. Aqui vai ser o tipo password. Aqui embaixo vai ser um button do tipo submit. Tipo submit. Aqui vai ser login. Vamos ver como que tá isso aqui. Login. Aqui o formulário. Eu vou inspecionar o elemento aqui. A página. Clico aqui em login. Não acontece nada por quê? Porque tem que vir aqui no script e chamar function login. Porque aqui na hora que eu submeter esse formulário. Eu estou chamando a função login. Então eu só vou colocar aqui no console.log. Login. Vamos ver. Se vai aparecer. Clico aqui. Pera aí. Agora sim. Clico aqui. Apareceu o login aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui embaixo. Beleza. Até aqui. O login apareceu aqui embaixo. Agora eu venho aqui no terminal. E vou instalar o Axios. Vai ser npm cd front-end. Claro cd front-end. Front-end. Vai ser npm install axios. Porque quando eu for fazer requisição lá para o back-end. Para fazer o login utilizando o JWT. Eu preciso utilizar o Axios. Agora posso vir aqui na barra lateral. Dentro de src. New folder helpers. Ou helpers não. Services. Eu vou criar o. Opa cadê aqui. Aqui. Eu vou criar o http.js. Vai ser import. Axios. Import. Axios. From. Axios. Aqui vai ser. Const. Axios. Instance. Igual. Axios. Ponto. Create. Aqui eu vou passar o base URL. Base URL. Qual que é a URL para a qual eu vou fazer as requisições lá para o back-end. Vai ser o http. Dois pontos. Barra barra localhost na porta oito mil. E eu vou chamar o barra API. Porque eu não sei se você sabe no Laravel. Quando eu vou fazer a requisição do front para o back-end. Onde no back-end é o Laravel. Eu trabalho com o barra API. E com isso eu trabalho no arquivo API.php. Agora eu coloco aqui o headers. Headers vai ser o contents. Contents. Type. Vai ser. Opa. Vai ser aqui. Application. Barra. JSON. Correto. Agora eu venho aqui embaixo e coloco. Export. Default. Axios. Instance. Legal. Agora eu posso vir aqui no login. Eu vou importar aqui em cima. Vai ser import. Eu vou importar o http. From. Eu vou pegar aqui. Arroba. Barra. SAC. Barra. Pera aí. Arroba. Barra. Services. Services. Barra. Htp. Js. Quando eu coloco esse arroba aqui. Esse arroba. Quer dizer que eu estou pegando a pasta src. Essa pasta src aqui. Essa daqui. Então agora eu venho aqui. Coloco isso aqui como a sync. Porque eu vou trabalhar com as promises. Que o Axios trabalha com promises. Coloco aqui um bloco tri-cat. E só vou colocar um console.log. Vai ser erro.response.data. Eu vou colocar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E agora aqui dentro. Eu vou colocar um const. Data. Igual. Awaits. Htp. Post. Eu vou mandar para o. Como chama? Alt. Barra. O que eu posso passar aqui? Somente alt. Sabe que está bom? Somente alt. Eu acho que está, né? Agora tem que dar um jeito de passar lá para o alt. O que? O e-mail. E a senha. E para isso eu vou trabalhar com. Aqui o import. Vou pegar o ref. Ref não. Reactive. Reactive. From. From view. E vou criar aqui o user const. User. Igual. Reactive. E aqui dentro eu vou passar um objeto. Vai ser o e-mail. Vazio. E o password também vazio. Password também vazio. E coloco aqui um vmodel. Vírgula vmodel. Igual. User. E-mail. E aqui vai ser o vmodel. Vmodel. Igual a user. Pessoal. Perfeito. Espera aí. Deixa eu tirar essa vírgula daqui. Agora eu vou passar esse user daqui. Esse user. Eu vou passar aqui para o. Para o back-end. Passando aqui. Passando o. User. Desse jeito. Agora eu estou passando. Esse objeto aqui. Onde tem. O e-mail. E também o password. Estou passando lá para. O meu back-end. E aqui eu vou colocar somente. Um console.log. Data. Agora lá no meu back-end. Vamos lá. Lá no meu back-end. Eu vou pegar aqui. O API.PHP. Porque todas as minhas requisições. Vão vir aqui para o API.PHP. Porque eu estou colocando aqui. Estou colocando aqui. No HTTP. Cadê? HTTP. JTS. HTTP. E aqui. Eu estou colocando que eu estou enviando para o API. Então se eu estou mandando para o API. Eu trabalho aqui em cima. Nesse API.PHP. E só vou chamar aqui o. Vai ser post. Eu vou chamar somente o. Out. Por que eu estou chamando somente o. Out. Porque aqui. Estou mandando para o. Out. Somente desse jeito. E aqui. No HTTP. Não sei por que eu fechei ele. No HTTP. Se eu não colocasse aqui. O API. Eu teria que colocar aqui. API. Barra. Out. Opa. Mas eu já coloco o. API aqui. Para não precisar ficar colocando toda hora. O API. Lá. No Axios. Aqui no HTTP. Agora aqui vai ser. Eu vou trabalhar com o. Controller. Que vai ser. Out. Flash. Pera aí. Deixa eu comentar isso aqui. Eu venho aqui no terminal. Abro uma nova aba. Ou eu venho aqui nessa aba que já está aberta. Pera aí. Nessa daqui. Eu vou entrar no back-end. CD. Back-end. E aqui no back-end eu vou colocar. PHP. Artisan. Make. Controller. Vai ser o. Out. Controller. Out. Controller criado. Agora eu venho aqui. Na barra lateral. Aqui dentro de back-end. Opa. Back-end. App. HTTP. Controllers. Aqui o. Out. Legal. Aqui no. Out. Eu só vou chamar. Public function. Vai ser. Out. Deixa eu fechar aqui a barra lateral. Vem aqui dentro de API. Chama agora. Agora sim. Coloca o. Out. Class. E chama o. Out. Agora aqui dentro do. Out. Eu vou colocar. Aqui. Nesse método. Out. Eu vou esperar aqui por parâmetro. O request. Esse request. Ele vai ser da onde? Vai ser do. HTTP. Request. HTTP. Pera aí. HTTP. Request. Esse aqui. Request. E o. HTTP. Request. Já estou importando aqui em cima. Tá vendo? Use. Illuminati. HTTP. Request. Agora. Para pegar. Tanto o e-mail. Como também o password. Eu vou pegar através desse request. E como que eu vou fazer isso? Simples. É só utilizar o request. E-mail. Ou o request. Password. Simples assim. Agora. Para fazer o login. Eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. E o banco de dados que eu vou utilizar vai ser esse daqui. O Lumen. Esse daqui. Onde já tem uma tabela chamada users. Então agora eu venho aqui. No meu. Dot. Envy. No back end. E coloco aqui. No database. Vai ser Lumen. Lumen. Perfeito. Agora eu venho aqui dentro de alt. Vamos lá. Para fazer o login. Eu preciso trabalhar com o model. O model user. Por padrão. Na hora que eu instalo o Laravel. Ele já vem com o model user. Então aqui. Dentro de model. Cadê? Dentro de model. Já vem o user. Então. Aqui eu vou colocar o user. Igual. Eu preciso primeiro. Encontrar o e-mail. Verificando se o e-mail. Ele existe no meu banco de dados. Eu coloco agora. Vai ser o user. Where. E vou pegar. Verificando se no e-mail. Existe. Olha só. Agora eu vou trabalhar com o request. Request. Onde eu vou pegar o e-mail. Então. Esse request e-mail. É o e-mail lá. Do meu front-end. Aqui eu vou passar o first. E agora eu vou colocar aqui embaixo o seguinte. If not user. Ou seja. Se não encontrou. O usuário. Com esse e-mail. Eu vou ter que mandar uma requisição. Uma resposta. Requisição não. Uma resposta lá. Para o front-end. Então eu vou colocar aqui um response. Eu vou utilizar o helper response. E vou mandar um json. Onde nesse json. Eu vou mandar aqui. If not authorised. E vou mandar com o 401. Porque o 401. Não sei se você sabe. Ele é para não autorizado. Eu vou importar aqui o user. Aqui o user. Tá certo. Então. Se não encontrou. Eu vou mandar uma requisição. Lá para o front-end. Falando que não encontrou esse usuário. Ou melhor. Que não está autorizado. E agora aqui. Vai ser if not. Olha só. If not password verify. Password verify. Ou seja. Estou verificando agora a senha. Primeiro eu verifico o e-mail. Depois eu verifico a senha. E aqui vai ser o request. Request password. Perdão. Aqui é o. Não está certo. Request. É que esse request. É o texto. Request password. Porque o password verify. Ele pede primeiro. Olha só. Ele pede primeiro. Opa. Ele pede primeiro aqui. Caramba. O que está acontecendo? Espera aí. Ele pede primeiro aqui. O. Password. Que é uma string. Ou seja. O password que você está passando lá no formulário. E o segundo. É o hash. É a senha com um hash. Que é o que está lá no banco de dados. Então aqui. Primeiro eu chamo o request password. Que é o texto que está vindo lá do meu formulário. E o segundo é o user. O user password. Porque agora. Esse user password. Se chegou até aqui. Se chegou até a linha 18. Quer dizer que encontrou o usuário. Se encontrou o usuário. Eu vou pegar a senha. Que está encriptada lá no banco de dados. Então agora ele vai comparar essa senha. Com essa daqui. E verificar se vale ou não. Mas se não valer. Eu vou colocar aqui. Olha só. Vou colocar aqui o response. Not authority z401 também. Veja que estou mandando lá para front-end. Sempre not authority z401. Eu não estou falando por exemplo. Se o e-mail não foi encontrado. Nem o password não foi encontrado. Nada disso. Até porque quando. Nós colocamos uma mensagem de erro. No login. Não é legal colocar por exemplo. O e-mail não foi encontrado. Ou a senha não bate. É melhor colocar uma mensagem genérica. Porque o usuário não sabe. Se errou o e-mail ou a senha. Porque os usuários mal intencionados. Vão com certeza se aproveitar disso. Se você colocar por exemplo. O e-mail não existe. Ou quer dizer. O e-mail não foi encontrado. Ou somente se a senha não foi encontrada. É melhor colocar uma mensagem mais genérica. E agora aqui embaixo. Eu vou trabalhar com o JWT. Ou seja com o JSON Web Token. Eu não vou nessa aula. Explicar como que funciona o JWT. Por quê? Porque eu já criei um mini curso de quatro aulas. Se eu não engano foi quatro aulas. Onde eu expliquei em detalhes. Bem em detalhes. Como que funciona o JSON Web Token no PHP. E o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então aqui nessa aula. Eu vou preparar a classe. Do JSON Web Token. Mas não vou explicar em detalhes. Como que funciona. Porque eu já criei um curso. Um mini curso de quatro aulas. Onde eu explico em detalhes. Bem detalhadinho. Como que funciona o JWT no PHP. Então eu vou criar aqui. Dentro de back-end. Dentro de app. Eu vou criar uma pasta. Chamada custom. Ou seja. Aqui é onde eu vou colocar todas as minhas classes. As classes que eu criar. Você poderia colocar aqui. Por exemplo. Classes. Ou o nome que você queira. Então aqui eu vou criar o JWT. .php. Fecha a barra lateral. E vamos lá. PHP. Eu vou colocar agora o namespace. Class JWT. E agora aqui dentro. Eu vou criar dois métodos estáticos. Public Static Function. Vai ser o Validate. E o outro vai ser o Create. Por que eu crio esses dois métodos? Porque o primeiro vai ser para validar o token. E o segundo para criar o token. E agora. Eu vou trabalhar em cima desse Create. Porque o Create. É o que eu vou utilizar aqui no Alt. Aqui ó. Que eu vou chamar aqui. Eu vou chamar JWT. .create. Então aqui. Eu vou criar o token. E esse token que eu vou criar aqui. Nesse Create. Eu vou mandar lá para o front-end. Daí o front-end. Ele vai guardar no Local Storage. Você vai entender em detalhes como funciona. Então agora aqui. No. Deixa eu fechar isso aqui. É só salvar isso. Fechar isso aqui. Aqui no JWT. Eu vou trabalhar aqui no Create. Primeiro eu vou pegar o Key. O Key vai ser igual a Envy. O que é esse Envy aqui? É super global. Onde eu utilizo para pegar os valores lá do arquivo .envy. Então eu venho aqui no .envy. Então eu venho aqui no .envy e vou criar uma chave. Essa chave tem que ser bem, bem, bem privada mesmo essa chave. Então eu coloco aqui. Vai ser JWT Key. Eu vou colocar aqui. Para não ficar uma coisa bem chata. Então eu vou colocar aqui alguns caracteres bem aleatórios. Agora eu vou chamar aqui JWT Key. JWT Key. Lembrando, se você não entender o que está acontecendo aqui, dá uma olhada lá no minicurso de JWT com PHP. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O link dessa playlist eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então eu peguei a chave e agora eu vou trabalhar com Payload. Payload vai ser igual a Array. Quando que vai expirar esse token? Esse token vai expirar Time mais 1.800? 1.800 se não me engano é meia hora, né? 1.800 segundos é meia hora? Eu acho que é. Aqui vai ser o IAP. Vai ser o Time. Opa. Time. E aqui embaixo vai ser o Data. Esse Data aqui são os dados do usuário. Então eu vou passar aqui o Data. Eu vou passar aqui por parâmetro. Aqui em cima eu vou passar por parâmetro. E eu vou pegar o User. O Model Data. Porque o que eu vou passar aqui, o que eu vou passar aqui por parâmetro nesse Create vai ser o resultado disso daqui. Vai ser o resultado disso daqui. E isso aqui ele é da instância do User. Então eu passo aqui o User. Pronto. Agora aqui embaixo eu vou colocar o Return. Antes de iniciar essa aula, olha só. Antes de iniciar essa aula, eu já instalei. Eu já instalei. Opa. Já instalei aqui com o Composer. Já instalei isso daqui. O Firebase barra PHP traço JWT. Então antes de iniciar essa aula, eu já instalei o JWT que é exatamente esse daqui. Exatamente esse daqui. Então você vai ter que ir lá no terminal e colocar Composer require Firebase barra PHP traço JWT. Daí você vai instalar. Instalando, você já vai ter acesso a isso aqui. JWT. Ele já importou, mas importou aqui em cima com o nome nada a ver. Eu vou colocar aqui um JWT Firebase. Então ele colocou um apelido para esse JWT. Por quê? Porque essa classe na qual o JWT foi importado já tem o nome de JWT. Então ele colocou um apelido aqui. Então eu vou copiar isso aqui no CTRL-C. Coloco aqui. E agora eu vou chamar o seguinte. Olha só que interessante. Eu vou colocar dois pontos, dois pontos, em code. E vou passar o payload. Payload vai ser agora o key. E vai ser o HS256. Então já está tudo prontinho aqui na parte de criação do token. Agora eu volto aqui no alt. Eu estou colocando aqui um JWT Create. Aqui estou criando o token. Mas só que agora tem que dar um jeito de retornar lá para o front-end. Eu vou colocar aqui o token. Token igual. Então o retorno desse Create, ele é o token. Isso aqui, ele retorna um token. E aqui vai ser o seguinte. Vai ser um return. Eu vou mandar a resposta. Response. No formato de um JSON. Onde vai ser o seguinte. O token. O índice token vai ter o token. É claro. E vou passar agora o user. Só que esse user, eu vou passar algumas coisinhas só. Não vou passar tudo não. Por quê? Porque esses valores aqui, eu vou guardar lá no local storage. E no local storage, eu quero ter somente o first name e o last name. Porque se eu colocar lá o password, se eu colocar o e-mail, não vai ficar nada seguro. Então eu vou colocar aqui somente o first name. First name. Eu vou passar aqui o user. First name. E o last name. Aqui vai ser o last name. E aqui está o last name. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. Eu acho que só. Tem o token. Tem o user. E o id. Se bem que o id, eu acho que não precisa passar o id do usuário, não. Beleza. Então vamos testar isso daqui. Eu venho aqui no cadê no login view. Já estou colocando um console.log aqui no data. Eu vou abrir o terminal. E vou iniciar o servidor do back-end PHP artisan serve. Veja que ele iniciou. Olha só. Ele iniciou na porta 8000. Então lá no meu HTTP, eu chamei aqui. Eu estou colocando aqui que todas as requisições feitas com a Jax vão ser feitas para o localhost na porta 8000. Que é exatamente isso aqui. No localhost na porta 8000. Agora vamos ver se vai funcionar isso aqui. Quais são as probabilidades de tudo isso que eu fiz dar certo de primeira. Quais? Vamos lá. Eu vou passar aqui. Vai ser o e-mail. Espera aí. Eu vou vir aqui no... Cadê? Eu vou vir aqui no banco de dados. Cadê o banco de dados? Não estou achando aqui. Então eu vou abrir de novo aqui o banco de dados. Está aqui o users. Eu vou pegar esse usuário aqui. No ctrl C. E já coloco aqui. Para não ter que ficar toda hora digitando o e-mail nem a senha. Eu vou colocar aqui a senha 1, 2 e 3. Perfeito? Agora volto aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Volto aqui. Já apareceu o e-mail e a senha. Clico aqui em login. Olha só. Clico aqui em login. Apareceu call to undefined method. Alt extend. Espera aí. Extend? Deixa eu só voltar aqui. No API. Attack. Eu não importei aqui o alt. Agora sim. Foi importado. Vamos ver. Atualizar. Clico aqui em login. E apareceu aqui o token. Está vendo? O token junto com os dados do usuário. Olha só. Olha só que legal. Funcionou de primeira. Muito legal, né? Agora aqui no retorno do login. Eu vou abrir a barra lateral e vou vir aqui no front-end e colocar aqui no src dentro de stores. Já vem com o counter. Então agora eu vou trabalhar com pinha. E quando eu instalei o view, já veio com isso aqui, com esse store aqui, que é o count. Então eu vou trabalhar agora com o alt. Alt. Eu vou tirar tudo isso aqui. Tirei tudo isso. Tiro tudo isso aqui também. Vamos lá. Aqui nesse counter, não. Deixa eu só renomear isso aqui no alt. Eu vou colocar const. Const. Para const. Token. Igual. Vai ser ref. E vou pegar aqui lotostorage. GetItem. E vou pegar o token. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui no login view, o resultado desse data aqui. Você viu que ele retorna tanto o token como também os dados do usuário. Aqui ele retorna tanto o token como os dados do usuário. Aqui embaixo. Então agora eu vou ter que pegar esses dados e guardar no local storage. Se você quiser guardar no cookie também, sem problema nenhum. Mas eu vou guardar no local storage. E guardando no local storage, eu vou colocar aqui para o token, o valor que está lá no local storage. Deixa eu só importar aqui. Import. Vai ser ref. From view. E vou também pegar o user. Passo aqui o user. E esse user, eu vou colocar aqui, olha só. Um json.parse. Por que eu vou colocar aqui um json.parse? Porque quando eu for guardar os dados do usuário lá no local storage, eu tenho que guardar como uma string. Então para transformar uma string em json, eu trabalho aqui com json.parse. Então agora vai ser json.parse. E passo aqui o user. Agora aqui embaixo, olha só. Eu vou colocar function set token. Eu vou setar o token. Setar o token aonde? Lá no local storage. Então eu coloco aqui local storage.setsitem. E vou passar o token. Token. Opa, token. E vou... Opa, também vou passar aqui, claro, o token value. Que está vindo por parâmetro. Agora aqui, olha só. Eu vou atribuir para esse token aqui. Esse token aqui. Token.value vai ser igual o token value. Que eu estou esperando agora por parâmetro aqui. Token value. Então eu vou setar tanto lá no local storage o token, como também agora eu vou setar aqui para esse token aqui, que é esse daqui. Eu vou setar o valor também que eu estou setando lá para o local storage. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o user. Porque quando eu seto lá no local storage, eu tenho que também atualizar aqui. Eu tenho que atualizar aqui também o token e também o user. Deixa eu só dar uma organizada. Aqui vai ser set user. Aqui vai ser o user. Vai ser o user value. E aqui vai ser o user value. E aqui vai ser o user. E aqui vai ser o user value. Legal. Agora, para utilizar tanto o set token como o set user, eu preciso retornar isso aqui. Retornar. Se você não sabe trabalhar com PINIA, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também duas aulas. A primeira, eu utilizando o PINIA na Options API e a segunda, eu utilizando na Composition API. E nesse caso, eu estou trabalhando com a Composition API. Agora, eu vou colocar o return, onde eu vou passar o set token e também o set user. Certo? Fazendo isso, agora vem aqui no login view e vou importar aqui. Import vai ser o... Deixa eu só lembrar aqui o nome. Eu vou pegar aqui o use alt store. Ctrl C, vem aqui. Coloco aqui. From arroba barra. Lembrando que o arroba, ele é a pasta src. Então, vai ser o arroba barra. Só lembrar que é stores no plural. É stores no plural. Barra alt ponto js. Agora, eu coloco aqui const alt igual use alt store. Ou somente use alt. Aqui eu coloco somente use alt. Acho que fica melhor desse jeito. E agora, eu vou pegar aqui embaixo. Vai ser o seguinte. Alt ponto set token. Vai ser... Passando aqui o data. Data o quê? Ponto token. Porque você sabe que o retorno do data tem o token e também tem o user. Aqui tem o token e também tem o user. Agora, eu faço a mesma coisa para user. Set user. Aqui vai ser data user. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Se vai guardar lá no local storage, é que eu vou chamar use alt. Espera aí. Está certo. Agora sim. Vamos ver. Deixa eu só abrir aqui o navegador. Rapidinho abrir aqui o navegador. Eu vou abrir aqui o... Cadê isso daqui? O armazenamento. Vem aqui em armazenamento local. Agora, vamos fazer o teste. Eu venho aqui em home. Login. Está dando um erro. Por que está dando um erro? Vamos ver. Deixa eu só atualizar aqui. Está dando algum tipo de erro. Agora sim, funcionou. Eu vou clicar aqui em login. Vem aqui em armazenamento. Aqui em armazenamento local. Clico aqui e não guardou. Não guardou no local storage. Então, está acontecendo algum probleminha que não está guardando no local storage. Vamos ver. Então, tem aqui o set token. O set user. O set user com U maiúsculo. Aqui, set token e set user. Local storage. Set item com I maiúsculo. E aqui, set item com I maiúsculo. Clico aqui. Olha só. Opa! Já guardou. Já guardou tanto o token como também o user. Mas só que o user, olha só. O user, ele guardou como um objeto. E eu quero guardar ele como uma string. E como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco. Vai ser json.stringify. Eu vou transformar em uma string. Agora, clico de novo aqui em login. Está lá. User com os dados certinho. O first name, last name, tudo aqui certinho. Legal, né? Beleza. Então, já estou guardando tanto no local storage, o token, como também o usuário. Agora, vem a parte importantíssima para você fazer a autenticação no view. Olha só que legal. Eu venho aqui no index, lá dentro do roteamento. Aqui no index, dentro do roteamento. Eu vou colocar aqui embaixo. Olha só que legal. Vou colocar aqui embaixo. Vai ser router. Before it. Eu vou colocar uma arrow function e vou passar por parâmetro nessa arrow function o to e o from. Mas antes de explicar o que é o to e o from, eu quero explicar o que é o before it. Traduzindo para o português, o before it significa antes de cada. Então, antes de cada rota vai ser executado o que eu colocar aqui. O que eu colocar aqui. Então, antes de cada rota vai ser executado o que está aqui, aqui dentro, aqui dentro. Então, o que é o to? Vamos supor que eu estou na rota home e estou indo para a rota dashboard. Então, o home é a rota da qual eu estou vindo e o dashboard é a rota para a qual eu estou indo. Então, o to é o dashboard. Então, o to é a rota para a qual eu estou indo. E o from é a rota da qual eu estou vindo. Olha só. Eu vou colocar um console.log. Um console.log. Console.log no to. Olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai aparecer. Olha só que interessante. Apareceu um objeto. Olha só. Apareceu um objeto. Onde nesse objeto tem várias e várias e várias coisas aqui. Olha só que interessante. Tem o full pet. Tem o hash. O href. O match. O meta. O name. O que mais? Tem o paramos. O pet. O query. Enfim. Tem um monte de coisa. O que eu quero mostrar para você é o seguinte. É esse meta aqui. Esse meta aqui. Então, sabendo que eu posso pegar o meta. Eu venho aqui na rota. A rota dashboard. Que é a rota para a qual eu estou indo. Eu vou colocar aqui o meta. E vou passar o alt. Esse alt aqui. Esse nome alt. Pode ser literalmente o nome que você quiser. Não precisa ser alt. Eu coloco alt. E agora eu vou fazer o seguinte. If. If o que? To. Meta. Ponto alt. Ou seja, se existir. E vou colocar aqui. Uma interrogação antes. Se existir o alt. Eu vou colocar aqui um console.log. Vai ser to. Ponto name. Porque você viu que tem um name aqui também. Então agora. Está aqui o dashboard aparecendo. Está vendo aqui. Mas se eu clicar no login. Não acontece nada. Se eu clicar no home. Não acontece nada. Mas se eu clicar aqui no dashboard. Aparece o dashboard aqui. Que é o nome da rota. Por que que apareceu isso? Por que que aconteceu isso? Porque ele verificou se existe. Na rota para a qual eu estou indo. Que é o to. Se existe no meta. Se existe o alt. Se existir. Quer dizer. Se existe o alt. Também seria true. Se existir. Daí eu vou colocar um console.log. To. Ponto name. Agora eu preciso aqui. Nesse if. Verificar se o token. Ele é válido ou não. Por que? Porque se ele for válido. Eu deixo acessar a rota. Sem problema nenhum. Mas se ele não for válido. Daí eu redireciono ele. Para uma outra rota. Então só vai acessar aqui. Essa rota. A rota que tem o alt. No meta. O alt true. No meta. Somente quem tem o token. Válido. Mas só que para autenticar o token. Eu preciso aqui. Dentro desse if. Ter acesso a esse token. Eu poderia muito bem vir aqui. Colocar local storage. Local storage. Get item. Pegando o token. Mas não. Eu vou trabalhar aqui. Com esse alt aqui. Porque você não concorda comigo. Que o token. Já estou pegando aqui no token. O valor lá do local storage. Então eu vou vir aqui no login view. Pego a importação do alt. Vem aqui em cima. Em cima eu coloco aqui. E venho dentro do if. Olha só. Importantíssimo. Dentro do if. Aqui. Coloco const. Alt igual a use alt. Pronto. Agora já tenho acesso. Tanto ao token. Como também ao user. Quer dizer. Ainda não tenho. Por que? Porque eu preciso retornar. Eu preciso retornar aqui. Tanto o token. Como também o user. Pronto. Agora já tenho acesso. Ao token. Também ao user. Utilizando aqui o alt. Olha só. Eu vou colocar if. Alt ponto token. E. Alt ponto user. Se eu for me basear. Para liberar o acesso ao usuário. A essa rota. Somente se existir o token. E o user. Eu vou. Me dar muito mal. Por que? Você não concorda comigo que. O token. E o user. Eu estou pegando os valores lá. Do local storage. Olha só. Local storage. Local storage. O que? Impede o usuário. Vira aqui. Vira aqui. No armazenamento. E colocar aqui. Manualmente. Por exemplo. Um token. Nem precisa ser um token válido. Coloca aqui um token. E coloca aqui qualquer token. E também. Pode vir aqui. E colocar um user. Coloca um user. E aqui. Coloca. Sei lá. Qualquer coisa aqui. Coloca um user. O que? Que impede o usuário de fazer isso? Nada. Então. Se eu for me basear. Se o token. E o user. Eles existem. Hum. Estou ferrado. Então. Por isso. Que eu preciso. Autenticar o token. Porque se o usuário. Colocar aqui. Um token qualquer. Não vai funcionar. Porque o token. Não vai ser válido. E para autenticar esse token. Olha só. Eu vou vir aqui. Colocar function. Vai ser. Check. Check out. Não. Check token. Acho que melhor. Check token. Vou colocar ele como assíncrono. Porque eu vou trabalhar com. O. O Axios. Async. Check token. Colocar aqui um try cat. Opa. Try cat. Esse aqui. Vou colocar no console. Log. Console. Log. Error. Error. Ponto. Response. Ponto. Data. Legal. Então aqui. Dentro do try. Olha só. Eu vou colocar const. Const. Token. Igual. É. Tá certo. Token igual. Eu vou colocar aqui. Barrier. É um espaço. E pegar o token. O token que está vindo daqui. O token que eu vou passar aqui. Mas só que. Esse token aqui. Ele pode dar confusão com esse token aqui. Então vou colocar aqui o token. Vai ser token. Token out. Aqui vai ser token out. Então esse token aqui. Esse token aqui. É esse aqui de cima. E esse token aqui. É o resultado do barrier. Mas o token é out. E agora aqui embaixo. Vai ser const. Const data. Igual. Await. Axios. Axios não. Perdão. Http. Eu tenho que importar aqui. O http aqui em cima. Import. Import. Vai ser o http. From. Services. Services. Barra. Http. Js. Certo. Agora vem aqui. Http. Ponto. Get. Eu vou utilizar o tipo de requisição. Get. Porque eu quero somente verificar. Se o token. Ele é válido ou não. E vou passar aqui. Barra. Alt. Barra. Passando o. Verify. 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 E vou ter que passar. Um header. Aqui para essa requisição. Vai ser headers. Header. Opa. Headers. E vou passar. Olha só. O authorization. Authorization. Passando o que? Passando esse token aqui. Lembrando que esse token aqui. É a junção do barrier. Mais o token out. O que é o token out? É o token. Lá do local storage. Então aqui eu vou passar o token. Token. Caramba. Token. Agora aqui embaixo. Eu só vou colocar um return. Return data. Return data. Pronto. Então eu vou agora chamar aqui. O check token. Check token. Venho aqui. E faço o seguinte. Vai ser out. Ponto. Check token. Check token. Onde eu vou passar o que? Vou passar o out. Ponto. Token. Se bem que. Eu acho que já posso vir aqui. Aqui. Nem preciso passar aqui por parâmetro. Eu acho que não. Já posso vir aqui. Chamar direto. O token. Esse token aqui. Esse token aqui. Aqui vai ser token out. Agora sim. Vai ser token out. E aqui vai ser token out. Perfeito. Ah tá. Preciso colocar o value. Claro. Então aqui o token. É esse token aqui. E esse token out. É o resultado do barrier. Mais o token value. Correto. Agora posso voltar aqui. Não preciso mais passar aqui o token. Só vou chamar isso aqui. Opa. E vou colocar const. Const is authenticated. Igual. Daí eu coloco if. Is authenticated. Daí eu vou deixar acessar a rota. E como que eu faço. Para deixar acessar a rota. Eu utilizo aqui o next. O que que é esse next? Next. Esse next. É esse terceiro parâmetro aqui. O que que ele faz? Ele tem duas funcionalidades. A primeira. É deixar. Prosseguir a rota. No fluxo normal dela. No caso aqui. Se eu coloco o next aqui. Se está autenticado. Quer dizer que ele vai continuar prosseguindo. Com o fluxo normal da rota. Ou seja. Vai mostrar o conteúdo da rota. Mas se eu colocar aqui. Por exemplo. Next. Desse jeito. Name. Login. Quer dizer que vou redirecionar o usuário. Para a rota com o name. Login. Bem legal isso né. Deixa eu só colocar aqui o next. E aqui eu preciso também. Se. O alt. Quer dizer. Se não existir o alt. No meta. Da rota. Eu vou colocar aqui um else. Olha só um else. E vou colocar também o next. Então se. Não tem. O alt no meta. Quer dizer que não precisa fazer. Nenhuma verificação. Nenhuma autenticação. Daí eu deixo acessar. A rota normalmente. E. Vamos ver. Pera aí. Const. Ah tá. E aqui também. Se não existir. Se por alguma razão. Não existir o token. E nem o user. Lá no. Nesse aqui. Ó. Aqui. Ou seja. Não existir lá no local storage. O que que eu vou fazer. Eu vou colocar o next. Redirecionando para. O name. Login. Pronto. E lembrando que aqui. A rota. Tem o name de login. Essa rota aqui. Agora. Aqui no API. Ponto. PHP. Eu preciso criar aqui. Vai ser um verify. Aqui. Verify. E vou passar. Alt barra. Verify. Com o tipo de requisição. Get. Porque aqui. Estou passando o tipo de requisição. Get. Aqui ó. Tipo de requisição. Get. Aqui. Então. Agora volto aqui no API. E agora eu vou entrar no JWT. Novamente. Na classe JWT que eu criei. E vou trabalhar em cima desse validate. Eu vou. Colocar. Authorization. Authorization. Igual. Server. Server. Caramba. Server. E pega o que? Olha só. Coloco. HTTP. Underline. Authorization. Authorization. Al. Caramba. Authorization. O que que é. Esse server. HTTP. Authorization. É exatamente isso aqui ó. Ele vai pegar exatamente isso daqui. Vai pegar exatamente isso daqui ó. Esse header. Authorization. Então. Isso daqui. Isso daqui. Vai pegar esse header. Authorization aqui. E esse header. Authorization. O que que ele tem? Ele tem o bearer. Com espaço. Mais o valor do token. Então. Agora aqui. Eu posso fazer o seguinte ó. Olha só. Para pegar somente o token. Porque eu preciso verificar. Eu preciso validar somente o token. Então. Eu preciso dar um jeito de tirar o bearer. Vem aqui. Coloco. Vai ser o token. Igual. Mas tem que ser tudo minúsculo né. Claro. Token. Igual. Eu vou chamar. STR. Replace. Eu vou substituir. Repeat não. Replace. Eu vou substituir o bearer. Com espaço. Porque veja que aqui. Tem um espaço. Logo depois do bearer. Para depois ter o token. Então. Eu vou substituir o bearer. Espaço. Eu vou substituir por nada. Aonde? No authorization. E eu preciso aqui em cima. Também passar o key. Porque eu preciso do key. Tanto para gerar o token. Como também para validar o token. Então. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O CTRL C. E coloco aqui. Correto. Agora eu vou colocar. Isso daqui. Eu pensei em colocar dentro de um bloco. TryCat. Vou colocar um bloco. TryCat. Aqui vai ser um return. Response. JSON. Vou colocar aqui. TH. GetMessage. GetMessage. Se tem algum erro. E vou passar o 401. 401. Você sabe que é o unauthorized. Ou seja. Não está autorizado. E agora aqui. Olha só que legal. Agora aqui dentro. Eu vou colocar. Vai ser decoded. Decoded. Igual. JWT Firebase. JWT Firebase. 2.2. O que é esse JWT Firebase? É esse aqui. Esse aqui. É o mesmo que eu utilizei aqui embaixo. JWT Firebase. 2.2. Decode. Onde eu vou passar o token. Esse token aqui. Onde eu tirei o bearer. Antes dele. E vou passar o key. No caso vai ser new key. E nesse key. Eu vou passar o key. com o h. É hs256. Que é exatamente o mesmo que eu passei aqui. Para criar o token. É exatamente o mesmo que eu passei aqui. Para criar o token. Lembrando. Eu já criei um mini curso. Sobre como trabalhar com. O JWT. Com o PHP. O link está aqui embaixo na descrição. Agora eu vou vir aqui embaixo. E colocar um return. Return. Response. JSON. Onde eu vou passar o decoded. Decoded. Aqui decoded. E vou passar o 200. Ou seja. O correu tudo bem. Está tudo correto. Deixa eu dar uma revisada aqui. Colocar o token aqui. Dentro desse try também. Perfeito. Agora vamos ver. O que vai acontecer. Eu vou colocar aqui. Um console.log. Console.log. Nesse is authenticated. Is authenticated. Vamos ver o que vai acontecer. Venho aqui. Home. Login. Deixa eu só clicar aqui no console. Apagar tudo isso aqui. E clico em dashboard. Olha o que apareceu aqui. Method. Verify does not exist. Por quê? Porque eu esqueci. Esqueci de criar. Eu venho aqui. Eu venho aqui no API. Aqui no alt. Eu preciso criar aqui o verify. É claro. Public static function. Vai ser verify. Onde eu só vou chamar. Onde eu só vou chamar aqui. O JWT. Que é esse aqui. Chamando o. É. O validate. Esse aqui. Pronto. Somente isso. Eu acho que eu tenho que colocar aqui um return. Nisso aqui. Return. Agora sim. Vamos ver. Deixa eu só. Atualizar a página. Espera aí. Estava dando um erro. Verify. Espera aí. Clicar aqui em home. Atualizo. Clico no login. Perfeito. Dashboard. Está aparecendo que o verify ainda não existe. Por quê? Eu criei o verify. Control C. Ah tá. Coloquei estático aqui. Perdão. Não estático. É normal. Agora sim. Home. Login. E dashboard. E ainda está aparecendo que o verify não existe. Estranho. API. Tem o verify. Alt class. Verify. Control C. Vem aqui no alt. Public. Estava escrito errado o verify. Estava escrito errado o verify. Agora clico em login. E dashboard. Apareceu aqui pending. Por quê? Porque aqui eu tenho que colocar aqui. Eu tenho que colocar um async. E aqui vai ser, quer dizer, async não. Aqui vai ser await. Perdão. Await. E aqui vai ser um async. Pronto. Agora vamos ver. Home. Apagar isso aqui. Home. Login. E dashboard. Apareceu um erro falando aqui. Vamos ver. Callback. The next callback was never called inside. É que eu tenho que chamar o next em algum local aqui. Vamos ver. É que aqui nesse if aqui. Eu tenho que colocar se está autenticado ou se não. Se não estiver autenticado eu vou redirecionar para o login. Ou para home. Não. Para login mesmo. Então aqui. Se não existir o alt. Ou seja. Se não existir no meta o alt. Vai continuar normal. Ele vai cair aqui nesse else. Agora aqui. Esse if. Se existir o token. E existir o user. Executa tudo isso aqui. Se não. Se não existir. Daí vai redirecionar para o login. Legal. Agora o if. Esse if aqui. Se está autenticado. Continua. Se não. Redireciona para o login. Agora vamos ver. Se vai dar problema. Eu acho que não. Login. Dashboards. Beleza. Não deu problema. Redirecionou para o login. Olha só. Home. Login. E dashboard. Home. Click on dashboard. Redirecionou para o login. Olha só que interessante. Aqui embaixo. Olha só aqui embaixo. 401. O notores ad. Legal. Então. Já estou conseguindo fazer a verificação. Eu vou fazer o login. Click on dashboard. E agora acessou. Opa. Agora sim já está funcionando certinho. Olha só que interessante. Então sempre quando você quer verificar se o token é válido ou não. Você tem que chamar. Não tem como. Você tem que fazer uma requisição a JAX lá para o back-end. Para verificar se o token ele é válido ou não. Por quê? Porque se o usuário vier aqui e colocar um token que não existe. Vem aqui e coloca qualquer coisa. Você está ferrado. Você está muito ferrado. Agora eu preciso colocar aqui. Aqui embaixo. No menu. Uma verificação. Se o usuário está logado. Se está logado. Mostra o nome dele. E se não mostra somente olá visitante. Vamos lá. Eu venho aqui no app. App.view. E vou colocar aqui. Aqui embaixo. Um li. Nesse li vai ser vif. E também vou pegar o que eu fiz aqui no login view. Isso aqui. Ctrl C. Vamos ver aqui no app. Colocar aqui embaixo. Cadê? Aqui embaixo. E aqui em cima vai ser ifout.vue. Token e alt.user. Eu poderia muito bem vir aqui no alt e colocar function isAuthenticated. IsAuthenticated. Coloco um return. Alt não. Perdão. É token.value. Token.value. E. User.value. E eu poderia também trabalhar aqui com. Não. Está certo. IsAuthenticated. E agora eu vou colocar aqui function. Vai ser full name. Full name. Mas só que vai ser com um computed. Computed. Vai ser return. Então aqui não. Perdão. User. Ponto.vue. Ponto. First name. Mais. Concatenar aqui com o user. Ponto.vue. Ponto. Last name. E agora eu vou chamar tanto o isAuthenticated aqui. IsAuthenticated. Como também, claro, o full name. Full name. Agora eu vim aqui no app. Peraí aqui dando um erro falando aqui. Ah. Não é function aqui não. Perdão. Aqui é const. Agora aqui no app. Eu vou pegar alt. If alt. IsAuthenticated. IsAuthenticated. Ou seja. Se existir tanto o token como também o user. Daí eu vou colocar aqui um alt. Alt.full name. Full name. Vamos ver. IsAuthenticated. Dá um ctrl C aqui. Só para ver se está tudo correto. Ctrl C aqui. E colocar aqui. Ctrl V. Para ter certeza que eu digitei é correto. Vem aqui no app também. Coloco aqui. Ctrl V. Vamos ver. Está aqui. LilyHan. Está alugado. Então eu só vou colocar aqui um Olá. Olá. Daí eu coloco aqui um. Ou melhor. Eu coloco esse if aqui dentro desse li. No template. Template. Coloco um VIF aqui. E aqui embaixo vai ser um VELC. Um template. Vai ser um VELC. VELC. Daí eu coloco Olá. Visitante. Visitante. Vamos fechar aqui o li. Vamos ver. Invalid end tag. Espera aí. O L. Tirar o L daqui. Não sei por que que o L foi lá para baixo. Agora sim. Olá. LilyHan. E vou colocar um botãozinho de logout. Aqui vai ser um button. Nesse button vai ser logout. Onde eu só vou chamar aqui um clique. Só vou colocar aqui um clique. Ponto não. Vai ser somente logout. E agora aqui embaixo vai ser function. Logout. Onde eu vou chamar alt.clear. O que que é esse clear? Ele vai remover tanto o token como também o user. Vem aqui e coloco function. Clear. E coloco. Vai ser localStorage. Remove. RemoveItem. Vai ser o token. E também o user. E já vou colocar também para o token. Token.value. O valor vazio. Para colocar. Para setar ele como vazio. E também o user.value. Colocar ele como vazio. E vem aqui. Chama o vírgula clear. Volto aqui. Vamos ver. Is authenticated. Está correto. Logout. Está tudo correto também. Agora vamos ver se vai funcionar. Clico aqui. Logout. Olá. Underfinance. Atualizo. E não funcionou. User.value is null. Claro que é is null. Então aqui volto. Espera aí. Alt.clear. Está correto. Então onde está dando um erro aqui? No alt. Aqui. Ah. Nesse full name. Está certo. No computed. Aqui. Então vem aqui. Cadê? No computed. Aqui. No computed. Eu tenho que fazer uma verificação. Se. If. User.value. Se tiver alguma coisa nele. Eu acho que assim já resolve. Se não. Eu vou colocar um return. Uma string vazia. Vamos ver. Beleza. Apareceu. Olá. Logout. Então eu acho que aqui. Isso daqui. Isso aqui. Esse. Clear. Não está funcionando muito bem não. Clico aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui embaixo. Esse botão. Então. Essa verificação aqui. Não está funcionando muito bem não. Isso aqui. É uma função. Se eu não me engano. Agora sim. Isso aqui. É uma função. Is authenticated. Mas eu poderia também colocar. O seguinte aqui. Poderia colocar ele como uma propriedade computada. Não poderia não. Authenticated. Então eu posso colocar aqui. Const. Const. Is authenticated. Igual. A computed. Ou. Não. Está certo. Aqui vai ser. Isso aqui. Isso aqui. Posso tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Coloco aqui dentro. Is authenticated. Agora sim. Eu posso vir aqui. Vamos ver. Se vai dar certo isso. Vamos ver. Eu atualizo. Beleza. Olá visitante. Clico aqui em login. Olá. Lilyhan. Clico no logout. Olá visitante. Olha só que legal. E aqui. No login. Eu venho aqui no login. Cadê no login. Login. Viu. E vou colocar aqui também. O seguinte. Aqui vai ser. O form. VIF. Se. Alt. Ponto. Is authenticated. Is authenticated. Quer dizer. If not authenticated. Daí mostra ele. Se não. Ou melhor. Eu coloco aqui. Num template. Também. Coloco aqui. Num template. Coloco aqui. O VIF. Se. Não tiver logado. Mostra o formulário. Mas se tiver logado. Vou colocar aqui um template. Vai ser um VELC. VELC. Você. No caso. Só vou colocar. Logged in. Agora venho. Vamos ver. Tá lá. Logged in. Já tá logado. Clico aqui em logout. Olha só. Tá funcionando certinho. Olha só que interessante. Clico aqui em login. Fez login. Login. Logar. É. Home. Dashboard. Tá tudo funcionando aqui certinho. Olha só que interessante. Então é o meu sistema de login e autenticação já está pronto. Tá certinho aqui. Funcional. Agora vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você baixar o projeto lá do GitHub. Hubby. E aí E aí E aí